A reunião aconteceu na tarde da terça-feira no auditório do Sesc, em Pato Branco. O Comitê contra a Dengue no município, formado por entidades, associações e a vigilância sanitária, tomou conhecimento da realidade da doença na micro-região. Segundo o chefe da vigilância, Rodrigo Bertol, atualmente a micro-região de Pato Branco confirmou três casos de dengue importada do estado do Mato Grosso. Casos da doença de dengue foram registrados na micro-região 3, hoje foi confirmado mais um em Mangueirinha e dois em Coronel Vivida. Em Pato Branco ainda não tem casos da doença registrados. Esses casos foram importados, que vieram do Mato Grosso, pessoas que vieram do Mato Grosso com a doença e desenvolveram, desencadearam a doença aqui no Paraná, na micro-região. E os casos e os focos foram encontrados só nesse ano de 2010, foram encontrados quatro focos, dois aqui no Parque de Exposição e na Polícia Rodoviária, mais um foi encontrado próximo na rua Itabira, próximo à Caixa da Água, e outro no Trevo da Catânia. A União das Associações de Bairros de Pato Branco também tomará medidas para que os moradores de todos os bairros possam tomar atitudes de prevenção à dengue. Nós tivemos uma reunião ontem à noite, inclusive, com a diretoria da União de Bairros e já desenvolvemos também, já marcamos uma ação que nós vamos desenvolver com todos os presidentes de bairro. Então nós vamos imprimir alguns panfletos, já com a diretora do departamento feminino e mais a vice-presidente e mais a nossa colaboradora lá. Eles vão montar uma estratégia para que a gente envolva todos os presidentes ao combate à dengue. Quer dizer, toda a população dos bairros está convocada participativamente desses cuidados básicos. Claro, então toda a população, através do presidente de cada bairro, então vai envolver a sua comunidade, o seu bairro, da melhor maneira possível. A gente vai tentar reunir toda a diretoria dos bairros e essa diretoria vai atuar, vai trabalhar e vai pedir a colaboração da comunidade porque é muito sério, é muito sério. A vigilância sanitária também continua orientando a população para os cuidados simples para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. É o controle, não deixar acumular água e a proliferação do inseto. Após o momento que o inseto está voando, dificilmente você tem controle, você não consegue mais controlar. Então você não pode deixar que a larva desse mosquito se prolifere. E a larva só vai se multiplicar na água, e a água limpa. Então se você impedir que ocorra acúmulo de água, logicamente você vai impedir que ocorra proliferação do mosquito.